Vai, 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 vai Eu não ia pro rolê, os mano me avisava Larga dessa vida, namorar não leva nada Mas não segui os conselhos do meu parceiro Will Agora meu amor, foi pra puta que pariu Cadê meu amor? O meu amor sumiu Pra onde que ele foi? Foi pra puta que pariu Cadê meu amor? O meu amor sumiu Pra onde que ele foi? Foi pra puta que pariu Eu vou pro balifunk, quero que o mundo se exploda Geralda, o gritinho, quem quer beijar na boca? Eu vou pro balifunk, quero que o mundo se exploda Geralda, o gritinho, quem quer beijar na boca? Cadê meu amor? O meu amor sumiu Pra onde que ele foi? Outra puta que pariu Pra ver meu amor O meu amor sumiu Pra onde que ele foi Outra puta que pariu Eu não ia pro rolê Os mano me avisava Larga dessa vida Namorar não leva nada Mas não segui os conselhos Do meu parceiro Will Agora meu amor Foi pra puta que pariu Cadê meu amor O meu amor sumiu Pra onde que ele foi Foi pra puta que pariu Cadê meu amor O meu amor sumiu Pra onde que ele foi Foi pra puta que pariu Eu vou pro baile funk Quero que o mundo se esbota Geraldo dá um gritinho Quem quer beijar na boca Eu vou pro baile funk Quero que o mundo se esbota Geraldo dá um gritinho Quem quer beijar na boca Cadê meu amor O meu amor sumiu Pra onde que ele foi Foi pra puta que pariu Foi pra puta que pariu Cadê meu amor O meu amor sumiu Pra onde que ele foi Foi pra puta que pariu 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 Foi pra puta que pariu